Eu não sei falar bonito, mas o importante, estou aqui hoje, é por causa do meu trabalho social que eu faço para o meu povo. Não adianta falar bonito, o importante é fazer. O dinheiro do povo volta para o povo. Eu prometo defender e cumprir as contribuições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, leal e horário. Ah, tá bom. Isso não interessa. O que interessa é que eu estou aqui hoje.